Eu tenho aqui na minha área de trabalho um arquivo PDF de 97 páginas, é esse aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero cortar esse arquivo. Eu quero apenas o conteúdo das páginas 30 a 90. Tá bom? Como é que eu faço isso? Vou usar o Chrome. Isso mesmo, o navegador de internet. Então vamos lá, eu vou apertar aqui o Applications. Vou até abrir com. Seta à direita. Vou até o Google Chrome. Depois que ele carrega aqui, o que vai acontecer? Você vai apertar Ctrl Home. Você vai ter o nome do documento. Seta para baixo. Você tem aqui a página atual. Barra 97. Barra 97. Que é o número total de páginas. Você pode continuar com a seta. Ou então apertar logo a letra B de bola. Tirar no sentido horário o botão. Fazer o download e imprimir o botão. Até imprimir. Não pergunte se ele estudou o documento. Salvar o botão. Não pergunte se... Ele já cai no botão salvar. É o que você vai fazer. Você pode ir com a seta para cima. Ou então voltar. Para achar logo uma caixa de seleção. Com o Shift C. Até esse campo. Você dá Enter. Seta para baixo. Personalizado. Por exemplo. Hífen 90. Hífen 90. Vou dar Esc. Páginas por exemplo. 1, 5, 8, 11, 13. Edição 30, 90. Tá bom. Ele não anuncia o hífen aqui. Lendo por fora. Mas enfim. Eu vou apertar a letra B de bola. Salvar botão. Salvar. Vou dar um Enter. Salvar como diálogo. Nome. Caixa de combinação. Recorrido. Edição Alt mais N. Selecionado. Não pergunte se ele estudou. Aí. Eu vou nomear aqui. Como eu quiser. Colocar aqui. Por exemplo. Renato 30 a 90. A pasta configurada aqui. Para salvar o Downloads. Os Downloads. Está em Downloads. Então. Eu vou dar um Alt L direto aqui. Para ir para o botão. Salvar logo. Não pergunte se ele estudou o Chrome. Documento. Botão imprimir. Pronto. Foi salvo. Posso fechar esse Chrome. Backup e sincronização. Vou apertar aqui. Vou direto aqui para a pasta de Downloads. 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 Janela. Modo de exibição de itens lista. 01. Tilingue. Tilingue. Tá bom. Entrei nos meus Downloads. Modo de exibição. Renato 30 a 90. Pdf 4 de 5. Está aqui o arquivo Renato 30 a 90. Tá bom. Vamos conferir aqui. se foi mesmo certinho. Se tem 61 páginas. Como deve ter. Vou abrir aqui com o Adobe Reader. Tá bom. Então eu vou até abrir com depois de ter pressionado aqui applications. e selecionar o Adobe Reader. Modo de exibição de alerta. Documento em proxinato 30 a 90. Pdf Adobe Reader. Página. Página 1. Na próxima etapa. Ok. Já carregou. Na página 1. Vou apertar aqui. Ctrl Alt End. Para ir para o final. Página. Página 61. O processo de... Página 61. Beleza. Então ele está aqui devidamente cortado. Tá bom. Espero ter ajudado aí. Até a próxima. Tchau.